E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Haroldo Rezende. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Para você que não é, peço considerar se inscrever. O vídeo de hoje é uma resposta, uma homenagem ao meu amigo Nilson. Que sabe que eu não sou muito fã de bicicleta, mas aí ele me desafiou. Ele falou, foram palavras interessantes. Ele falou assim, mas o slogan do seu canal não é se especializar em não ser especialista. Se você não é especialista em bicicleta, então é bom que você é anjo de bicicleta. Foi boa dica Nilson, peguei uma bicicleta do meu pai. Depois de, olha eu não sei falar precisamente, mas eu estimo que depois de uns 10 anos assim, sem andar de bicicleta, mas eu falo assim, não dá mesmo né, botar para suar, gastar uma energia. Hoje eu relembrei alguns conceitos e algumas questões dessa atividade física. E está sendo muito bom. Então, acompanhe aí até o final. Abraço a todos vocês, Deus abençoe. E aí Abraço a todos vocês, Deus abençoe. E aí 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 Vento contra agora Vento contra agora Vento contra agora